Se fizer barulho, olhou no pote, eu canto piano hein filho Mais um pouquinho de retorno por favor garoto O som Orquestra por favor Aí aumentou muito, vai baixo, baixa um pouco Tá bom aí, tá bom Agora ouçam Como agradecer Por tudo que fizeste a mim Aleluia! Não merecedor Mas provaste O seu amor sem fim As vozes Meu milhão Mulhão de anjos Não merecedor O meu milhão de anjos Seja glória Seja glória Seja glória Seja glória Para sempre Amém Quero viver Para que Seja glória 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 Aleluia, Vitorino Silva